Agora não tem volta! Final da Copa do Cisal no Estádio Municipal na cidade de Filadélfia, domingo dia 31, a partir das 2h45 da tarde. Seleção de Euclides da Cunha e Seleção de Itiuba, leve a sua bandeira e torça pela sua seleção. Narração Eliezer Batista e reportagem Antenor Júnior, TV Euclides, a TV do Sertão. Apoio, Internet Rex, Prefeitura de Euclides da Cunha, Posto Santa Bárbara, Farmácia Plantão, a mais completa da região. Informax, serviços e soluções em tecnologia. Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, Autoescola do Vale, formando bons condutores.